E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panagreta Que pra mim É o melhor Jogo de sobrevivência que eu já joguei Eu ganhei alguma coisa aqui Eu ganhei fogo de artifício Beleza, vou mostrar aqui pra vocês Pin, bag, pau Eita Deixa eu descer aqui Eu fiz um desafio aqui, né Pra mim mesmo Que era subir nesse negócio aqui Eita Nossa, eu tô perdendo vida Deixa eu comer aqui Bebi uma água Beleza, ó Mano Pra mim esse aqui é o melhor jogo de sobrevivência que tem Ele é de servidores, tá? Tem pessoas nos servidores São vários servidores Você pode entrar em um e ficar focado nele Eu não quero fazer esse arco desgraçado Que eu não sei como é que tem que fazer Cadê? Eu tinha achado a cela, velho Aqui Eu vou fazer a cela aqui pra vocês verem como é que é Dois pelos Vamos matar Matar essa vaca aqui Vem pro pau, vaca Vem Vem Foge não Vem cá Vem cá Vem 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 Ó Morreu Ih, não, ficou tonta Peraí Agora morreu Cabeu o leite, velho Mas não veio pelo Peraí Tem outro bicho aqui que eu posso matar Vem pro pau Vem pro pau Vem pro pau Vem Tu Tu não foge não Vem cá Vem Vem Ó Galera, o único problema dele Desse jogo é Que tá tudo chinês Então se você não tem uma especialidade em chinês ou aprendizagem Você vai ficar perdido Mentira, velho O jogo te ensina, velho E é fácil você pegar os itens É só você gravar Onde cada item É Pedra na pedra, né? Madeira na madeira Na árvore É Pela nos bichos Se você não sabe Vem E carne também De graça, velho Pra você Deixar a carne assada, boladona Quebrou minha arma É o bagulho, velho Como é que você usa quebrar meu bagulho, velho? Vou fazer esse bagulho pra me pegar um cavalo Que é chato correr a pé Então É bem fácil Você pegar os itens Não é muito difícil Porra, que desgraça, velho O bicho não tá dando pele Então você também pode fazer isso aqui, ó Caso você queira fugir de um bicho Muito forte Você vê aqui na árvore Agarra nela Agarra no pau E sobe no pau Tá aí, ó Você sobe no pau Espera o bicho ir embora O bicho fortão Boladão O bicho foi embora Você desce do pau Pronto Fugiu do bicho E segurança Tô matando as ovelhas Tô matando as ovelhas Porque as ovelhas É mais fácil de vir A pele Não tá vindo, sabe? Diga? De graça Acabou aí Deixa eu até para o lado em você Vem Fica torranta aí Isso boa Bonitinha E da pele De graça Deixa eu procurar o bicho Vamo 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 pro grau do bicho Ó Isso aqui é uma roupa Eu fiz essa roupa aqui Ó De osso Bolada Também foi com pele É tudo com pele Ó Tem o Buda aqui ó Vocês que são adoradores do Buda Aqui ó Tem um Buda aqui pra você adorar Caso você queira adorar do Buda Tem aqui no jogo A adoração ao Buda Deixa eu escalar o Buda Eita Buda O Buda não tem O Buda não tem Coisa não véi Opa Não, calma Ah moleque ó Fogo de Buda me protege Ai Perdi vida Sai de graça Eu não quero Subir de novo do Buda Beleza Vamo matar uns bicho aqui Tem umas vaca aqui véi Vamo matar as vaca aqui Eu tô ficando sem voz galera Tô ficando sem voz já véi Vem cá véi Vem cá véi Vem cá Codaça de bicho fica correndo de mim véi Vem cá véi Eu queria só fazer o bagulho ali pra me montar no cavalo Me dá pele Eu quero pele Olha isso Velho do céu Mas esses bichos não querem me dar pele, velho Quando você pode ver aqui, ó Uma construção Alienígena Uma construção que é alienígena aqui, ó Tá aí, ó Dá pra roubar? Não dá pra roubar Ó, o cara chegou, velho Olha a rouba... Merda! Abre pra mim, velho Abre aí, proce Abre aí, velho O desgraçado Ah, moleque, entrou aí Ih, rapaz Tem um bagulho aqui embaixo Olha, velho, ele... Ele faz vaca e faz porco Ó o cavalo dele, velho Pô, a casa dele é da hora, velho Ó, velho, eu invadi sua casa aqui só pra mostrar pra galera Olha, ele mandou um pedido de amizade, velho E, ô, os chineses são de boa Deixa eu falar Falei com ele que a casa dele é muito bonito Beleza, abre aí pra mim vazar Abre aqui, chinês Abre aqui, vagabundo O que você tá falando aí, velho Não Aí, valeu Viu, ele me ouviu Ele abriu a portinha pra mim vazar Ele perguntou o que eu tava fazendo na casa dele Eu falei pra ele que ia roubar Só que ele não deixou Deixa eu pegar aqui o bagulho pra mim pegar um cavalo, velho Os chineses estão super avançados Aê, veio uma pele, galera Veio uma pele, finalmente Vou deixar eu matar outro bicho aqui, velho Vai Vem pro pau, bicho Vem pro pau Eu tô batendo com a mão, velho Se você bater com a mão, machuca, tá, galera O personagem fica se machucando Porque não é recomendado você fazer isso Fazer a pele aqui Nice Agora eu faço A cela Oi, é Que isso? Vai ter um bichinho Cadê? Cadê minha cela? Oh, yeah Vamos buscar o cavalo agora Ali, o cavalo ali, velho Aqui há uns cavalos Pra me roubar Pra me pegar Vamos domar o cavalo Quero domar o cavalo, velho Como é que eu domo o cavalo aqui, velho? Será que eu tenho que bater nele Pra depois O cavalo é rápido, velho O cavalo com rabo de peixe O que é isso? O cavalo com rabo de peixe Essa pessoa quer fugir do pau, velho? Mas já recuperou vida, mano Ele voltar pra cá Recupera a vida Queria domar o cavalo, velho? Olha, galera Eu não sei domar o cavalo ainda, não Eu vou aprender O que é isso? Olha, velho Olha a vacilha Ele me chamou pro bagulho, velho Olha o louco E eu não vi Ele é nível 29, velho Então é isso aí, galera Eu vou ficar com o vídeo por aqui Esse é o joguinho Eu tenho que aprender a domar as paradas Pra mim anda mais rápido Deixa eu beber uma água aí Joga nesse demais Tem que você escalar também as construções da pessoa, tá? Se não tiver teto Ah, não tem não Me enganei Então é isso aí, galera Se curtiram Deixa o like Tentei domar o cavalo Mas eu não sei ainda Não aprendi Que nem está nível 29 lá, velho Quando vocês puderam ver Deixa eu subir no pau aqui, velho Então é isso aí, galera Falou Ih, caí Olha a hora dela descendo Nossa, velho Que top Vocês viram, velho? Vai Ela descia Segurando na árvore, velho Top Fiz errado Não sei como é que eu fiz aquilo Mais difícil Então é isso aí, galera Falou E até o próximo vídeo